Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um Latos Responde aí. Pergunta interessante hoje, a pergunta que deixaram nos comentários foi o quanto a macroeconomia influencia no dólar? E é interessante porque isso abre um leque para uma série de coisas, tá? Mas antes de mais nada, roda a vinheta aí. E vamos lá pessoal, vamos lá falar um pouquinho aí sobre dólar, sobre macroeconomia. Mas antes, já deixa o like aí, desce o dedo no like aí. Quem está chegando agora, siga o canal, compartilha com os amigos e vamos que vamos, tá? Lembrando que todas as perguntas que vocês deixam nos comentários acaba virando o vídeo para o Latos Responde. Então, deixa a sua dúvida aí nos comentários que a gente vai estar respondendo aqui no Latos Responde. Bom, falando um pouquinho sobre macroeconomia, né? E qual a influência que a macroeconomia tem no dólar. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, existe a macroeconomia, que é você olhar para a economia externa, olhar para o mundo, olhar para como está os Estados Unidos, como está a China, como está a Europa e qual o reflexo que isso tem no dólar, baseado nas moedas, no euro, por exemplo, para a gente entender qual o reflexo que isso tem no dólar. E temos a microeconomia, que é a economia local, que é a economia doméstica do país que você está vivendo. No caso da gente do Brasil, é importante também a gente entender que o que acontece internamente, politicamente, fiscalmente, também faz preço no dólar. Então, é importante a gente saber separar em cima disso. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, o que é o dólar? Muita gente pensa no dólar, pensa na moeda da economia americana. Mas é muito além disso. Hoje em dia, 90% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Moeda forte, a maior moeda do mundo. Então, ela tem uma importância muito grande, uma reação muito grande ao que acontece nas economias. Uma coisa que vale pontuar, o dólar não dorme. Ou seja, o dólar fica aberto 24 horas por dia, abre mercado, fecha o mercado e o dólar continua sendo negociado, baseado em cada economia que está aberta. Está aberto o mercado brasileiro, o dólar está sendo movimentado, seja por motivações internas, quando tem o dólar contra o real, ou seja por movimentações externas, alguma coisa que esteja acontecendo na economia americana, na economia europeia, isso acaba fazendo preço no dólar também. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que, assim, o dólar sempre está aberto e o que acontece nos mercados que estão abertos fazem preço no dólar, baseado na divisa que ele está operando. Então, dólar contra real, dólar contra euro, dólar contra ien, dólar contra yuan, enfim, dólar contra qualquer moeda. Quando a gente entende o contexto no geral, a gente vai entender o seguinte, tem a economia americana, o que acontece com os índices americanos tem um reflexo direto no dólar, positivamente ou negativamente. Está tudo bem com a economia americana, geralmente o dólar desacelera. Não desacelera porque o dólar fica fraco quando a economia americana está forte, mas sim que a economia americana forte deixa outras economias fortes, junto com isso as moedas dessas economias ficam fortes, e isso acaba fazendo preço no dólar, negativamente no dólar. S&P 500, que é o termômetro da economia americana, sobe, quer dizer que está tudo bem com a economia americana. Isso é bom para a economia europeia, isso é bom para emergentes, isso é bom para a moeda desses países também. E isso faz com que o dólar desacelere frente a essas moedas. Então, é muito importante quando você opera dólar, você entender como está Estados Unidos, como está Ásia e Pacífico, como está a Europa e por que está dessa forma, por que está positivo, por que está negativo, como está juros. Hoje a gente está vivendo um cenário onde a questão de juros está muito forte para o mercado. O mercado ainda está vivendo um processo de política monetária contracionista, ou seja, os juros ainda estão subindo no mundo, está subindo nos Estados Unidos, está subindo na Europa e nos países que não estão subindo ainda estão juros altos. E tudo isso acaba deixando dinheiro mais caro, juros mais altos, deixa o dinheiro mais caro, e isso acaba mexendo no dólar. A gente está vivendo um cenário onde a economia americana, os títulos, os treasuries, vem subindo forte com a expectativa que os juros nos Estados Unidos permaneçam alto por muito tempo. Isso faz com que muita gente saia de outros países e vá para os treasuries, vá para os títulos americanos. Fazendo isso é o famoso fly to quality, sai do risco de emergentes principalmente, o Brasil é um país emergente, sai desses países emergentes e vai para a segurança. A segurança é o quê? Os títulos americanos, que não param de subir e acabam pagando taxas atrativas com uma segurança de 100%. Os treasuries americanos são os títulos mais seguros que existem na face da terra. Essa movimentação de tirar dinheiro de economias fracas para colocar em ativos de segurança acabam saindo pela divisa do dólar. E aí se compra dólar, vende a moeda local para ir para os Estados Unidos, para ir para os treasuries. Isso faz com que a moeda desses países caiam. O Brasil está vivendo esse cenário, aonde o dólar vem subindo, por quê? Muita gente está saindo de bolsa, está saindo do país via ponta no mercado financeiro, sai pela ponta comercial do dólar. Isso faz com que o real desacelere, porque eu vendo o real e compro o dólar para ir para os Estados Unidos. Quando eu faço isso, o dólar ganha força. O contrário também existe. Quando tudo está bem no mundo e quando a economia brasileira está atrativa, vamos dizer assim, fiscal resolvido, a bolsa está ganhando força e tudo, existe uma entrada de capital. Essa entrada de capital entra dólar, tem que ser trocado esse dólar por real, então vende dólar, compra real para comprar a bolsa. Isso faz com que o dólar caia. Isso funciona em qualquer país. Essa questão de troca de moeda, de divisa, acontece em qualquer país. Então isso acaba fazendo com que o dólar possa cair ou subir, depende do cenário. Geralmente cenário estressado é onde saem de bolsa, saem do país, vendem a moeda local e compram dólar. Isso acelera o dólar. A entrada de capital, quando tudo está bem com aquele país, aquela economia, o contrário existe, de venderem dólar e comprarem a moeda local. Isso valoriza a moeda local e desvaloriza o dólar. Então isso acontece o tempo todo, todo dia. Só que tudo é sempre baseado em motivos. E esses motivadores são inúmeros. Pode ser uma questão de política monetária, pode ser uma questão de um indicador que saiu que mostra que a economia está bem ou está mal, pode ser uma movimentação política, pode ser uma preocupação com o cenário como um todo. Então, ou seja, tudo o que acontece nas economias tem um reflexo direto no dólar, positivamente ou negativamente. Então, por isso que quem opera dólar precisa entender sobre como está a economia americana, precisa entender como funciona a questão de indicadores econômicos, precisa entender sobre a economia local de onde você está atuando. Então, aqui no Brasil, precisa entender como está funcionando a política, como está a política monetária do Banco Central aqui do Brasil, precisa entender como está a questão fiscal, que é muito importante para qualquer investidor que vai colocar dinheiro num país emergente, olhar se o fiscal do país está correto. Vale lembrar que o fiscal do país é basicamente o quanto o país arrecada e o quanto ele gasta. Se ele está gastando mais do que ele arrecada, isso é um problema. Quer dizer que o fiscal está desequilibrado. O mercado quer ver um país que arrecada muito e gasta pouco, porque ele tem um super hábito aí em cima da sua moeda. Isso é dinheiro que, em teoria, sobra para investimento na economia do país, infraestrutura e outras coisas que são importantes para o crescimento de uma economia. Então, quando você pensa em dólar, é muito além de você olhar o dólar ali e achar que está barato para comprar ou está caro, ele tem que vender. Você tem que entender qual é a motivação que o mercado tem para estar subindo ou caindo. Então, se eu opero dólar, eu tenho que olhar no mínimo para essa IP500, eu tenho que olhar para o índice dólar, que é uma cesta de moedas, o dólar contra uma cesta forte de moedas, que é o euro, libra, ien e outras moedas, são seis moedas. Geralmente, quando o DXY está subindo, quer dizer que tem alguma coisa errada, o dólar pode estar enfraquecendo, então eu tenho que entender isso aí. Aí eu tenho que olhar para a economia americana, eu tenho que olhar para a economia europeia, tenho que olhar para a nossa economia local e juntar tudo isso para poder tomar uma decisão de compra ou venda. Mas vale lembrar uma coisa que é muito importante, o dólar é um reflexo da economia. Economias vão bem, principalmente a economia americana, geralmente o dólar desacelera. As economias estão mal, tem alguma coisa preocupando, seja juros, seja política monetária, seja dados econômicos daquela economia, isso pode ajudar a economia a desacelerar e isso pode fazer com que o dólar acelere. Então, antes de você comprar ou vender dólar, entenda o cenário, entenda o contexto, entenda a macroeconomia e também entenda a microeconomia, que é a economia local de onde você está atuando, porque o que acontece na sua economia local faz preço na sua moeda e baseado no preço dessa moeda vai definir se o dólar vai ganhar força ou se ele vai perder força. Então, o tempo todo você tem que estar juntando as informações para tomar a decisão do dólar. E lembrando que o processo é sempre do maior para o menor. Olho para os Estados Unidos, olho para a Ásia e Pacífico, olho para a Europa e depois eu olho para a minha economia. Porque geralmente pode estar tudo bem aqui internamente, se está tudo mal externamente, vai ter reflexo negativo aqui e com certeza vai, de certa forma, acelerar o preço do dólar aqui. Usando essa regra básica, você vai ver que as decisões vão ser melhores. Você vai entender por que o dólar está subindo ou por que ele está caindo. Não vai ser na questão do achismo. Ah, eu acho que vai subir. Ah, eu acho que vai cair. Não. Eu sei que vai subir por isso, por isso, por isso. Eu sei que pode cair por isso, por isso, por isso. Essas informações você consegue ter no Panorama Latos. A gente criou a página do Panorama justamente para isso, para você ter acesso a notícias, acesso a cotações de moedas, acesso a cotações de bolsas e uma série de outras informações, indicadores econômicos e tudo mais. Justamente para quê? Para o tempo todo você estar bem informado. O tempo todo você saber por que fazer ou por que não fazer. Está subindo por que está subindo? Está caindo por que está caindo? Então, juntar essas informações, entender o contexto, entender o cenário, entender a macroeconomia, entender a microeconomia, vai te dar confiança para tomar boas decisões, seja de compra ou de venda no dólar. Então, quem não usa a página do Panorama ainda, panoramalatos.com.br. É imperdível. Tem que ter isso na tela o tempo todo, porque ela tem tudo o que você precisa de informações para tomar boas decisões, para entender o cenário e para definir se você vai comprar ou se vai vender dólar, tá bom? Espero ter ajudado aí. Até a próxima aí e desce o dedo no like. Beijo para todo mundo.